Aquilo ali vira um veneno. A mesma coisa acontece com o churrasco. Se tiver um churrasqueiro bom, que saiba fazer churrasco, ele não deixa a carne queimar. Mas se o churrasqueiro não sabe fazer churrasco, ele deixa a carne queimar. No momento que a carne queimou, ela já não é carne mais. Isso aí vai dar briga na família, doutor Lair Ribeiro. Ô doutor, a gente pode comer besteira de vez em quando? Eu posso me perguntar de vez em quando porcaria? Eu chamo dia da contravenção. Então o que eu faço com meus netos? Os meus netos chegam um dia e falam, que dia que é o dia da contravenção? O dia da contravenção é o seguinte, a gente sai, come um hambúrguer. Conte pra gente o que o doutor Lair tem feito em sua vida. Grave um áudio ou vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Eu tô no... O bió que tá tendo. Se os tímpanos estão lubrificados, realmente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza, direita a bagaça que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, Pitburgo, minha querida. Ah, você cuida da saúde? Cuido, cada vez mais. Ah, é? Você tá cuidando? Cada vez mais. Depois que a gente passa de uma certa idadezinha, né? A gente começa a ver que a pele não reage de uma maneira mais assim como era, enfim. E aí eu acho que sim, mano. Temos que cuidar de todas as maneiras. Você já viu algum vídeo dele e já seguiu alguma dica dele? Ô, mano, eu nasci ouvindo o nome dele. Ah, é? Sabe assim, pra mim ele já... Meu Deus, doutor Lair Ribeiro é referência, né? E aí estamos falando de não só Brasil. Doutor Lair Ribeiro, que prazer falar com o senhor, tudo bem? Prazer é muito grande, mano, em Pit, de falar com vocês aí no programa do Avesso, na Rádio Som Maior. Doutor, olha aqui, eu lembro do senhor, eu sempre falo isso, eu lembro de um vídeo do senhor, porque eu sou um amante de ovo. Eu sou um amante, eu sou doente por ovo. E o senhor defendia o ovo, o senhor virou meu ídolo quando eu vi um vídeo do senhor defendendo o ovo. Eu me lembro até hoje, o senhor dizia o seguinte, olha, eu fico com uma pena, olha, o senhor, pra ver como eu vi o vídeo faz tempo. Eu fico com uma pena que o ovo é um alimento muito rico, que as classes mais pobres poderiam ter acesso, e as pessoas ficam falando que ele é mal. É isso mesmo, doutor? Tudo que a vida precisa tá no ovo, porque dali vai sair um pintinho. É bem embalado, é barato, não tem problema nenhum, mas por muitos anos ele foi considerado o vilão. Hoje o mundo inteiro finalmente aceitou que o ovo faz bem. Agora tem que tomar muito cuidado, ô mano, é o jeito como você prepara o ovo, porque se você fritar o ovo, por exemplo, num óleo poliinsaturado, você pode oxidar o colesterol que tem no ovo. Enquanto você não oxida o colesterol, não tem problema nenhum. Mas se o colesterol ficar oxidado, já é diferente, entendeu? Se eu fritar com uma banha de porco, vale ou não? Vale, vale sim, a banha de porco vale, o óleo de coco vale, você não pode fritar com azeite de oliva, porque azeite de oliva não deve ir pra frigideira nem pro forno. Pode até cozinhar com ele, mas não pode fritar nem assar, entendeu? Mas a banha de coco que os nossos antepassados usavam, você deve estar lembrado da casa da sua avó, que ela guardava tudo numa lata, inclusive guardava carne, reusava. O óleo vegetal, por exemplo, com exceção do de coco, não pode ser reusado. Mas o óleo, a banha de porco, pode ser reusada. Ô, doutor Lair Ribeiro, eu tenho uma curiosidade. Como que é a sua saúde, doutor Lair Ribeiro? O senhor se cuida muito? Eu tenho 73 anos de idade, trabalho mais do que eu trabalhava aos 25, eu estudo 8, 10 horas por dia. O meu café da manhã, os 30 minutos de programa, não dá pra descrever, porque é muita coisa. Muita coisa, tipo o quê? Eu tenho mais de 35 ingredientes que eu coloco no meu café da manhã, eu tenho uma saúde muito boa, eu faço ginástica todos os dias, eu faço sauna seca todos os dias, eu sou capaz de dar aula das 9 da manhã às 7 da noite, sábado e domingo, pra 300 médicos, sem nenhum problema. O pessoal cobra muito do senhor, doutor, que o senhor tem que ser perfeito, pelo senhor, tá sempre fazendo vinho ou não? Não, eu não cobro não, mas eu acho que eu tenho que dar exemplo, né? Porque quando você chega no médico, eu acho que o médico tinha que ser assim, o paciente chega nele e o paciente pensa assim, quando eu melhorar, doutor, eu quero ser igual o senhor, a senhora, entendeu? Quando o médico tá doente, ele perde credibilidade, e tá dizendo, falando pra alguém de saúde. Eu só posso te ensinar a ganhar dinheiro se eu for rico. Eu só posso lhe ensinar a comunicação se eu sou bom comunicador. Eu só posso lhe ensinar a inteligência se eu sou inteligente. Eu só posso lhe ensinar a saúde se eu for saudável. Doutor, quais são os principais problemas das pessoas? Eu acho que não é só o Brasil, acho que o mundo todo vive uma crise na alimentação, não é? É, então, a alimentação é um problema muito sério, porque, infelizmente, hoje os agrotóxicos chegaram na agricultura. O Brasil é per capita o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Em 2000, nós éramos o sétimo colocado, hoje nós somos o primeiro. O agrotóxico, ele não só mata os herbicidas, mata as pragas, mas ele também mata o que se chama da flora, que tá no solo, onde tem lá fungos e etc. E uma planta, pra absorver do solo o mineral, ou uma vitamina, ou o que seja, ela tem que estar preparada pra isso, mas simplesmente vai absorver. Então, o que acontece? Quando você tem uma agricultura onde você usa agrotóxico, os alimentos são menos ricos, ou mais pobres, em nutrientes, sem falar que o agrotóxico vai junto. E o agrotóxico, que eu tô me referindo mais especificamente, é o glifosato, que ele parece com um aminoácido nosso. Nós temos um aminoácido, os 20, que compõem o nosso corpo, nós temos um chamado glicina, que é o mais simples deles. E o glifosato é uma molécula igualzinho a uma glicina, só que com um radiscal fosfórico. Então, o corpo confunde e pega aquele glifosato pensando que ele é um aminoácido e constitui com aquilo, mano, proteínas. E essas proteínas agora são disfuncionais. E aí vem tudo, vem autismo, vem Alzheimer, vem etc. Isso tudo tá vindo da alimentação. Nós fizemos um oceano de toxinas. Doutor, em tempos de tantas e tantas dietas, muito tem se falado em comida de verdade, que é aquela comida, como o senhor falou pro mano, da vovó, enfim, sem embalagem, que vem da terra. É que não seja por não. Isso aí que você tá falando é produto alimentício, né? Exatamente, que não é a comida. Alimento é uma coisa, produto alimentício é outro. Então, você olha o carrinho de sair do supermercado de uma pessoa, tira a foto e analisa. Infelizmente, mais de 50% hoje é produto alimentício. Alimentício tem etiqueta, tem constituintes, entendeu? E as pessoas não sabem disso, doutor? O alimento é pra ser bom. As pessoas não sabem disso? Elas desconhecem essa diferença? Elas acham que a tecnologia é acima de tudo. Um alimento pra ser bom, Pitty, ele tem que ser natural, ele tem que ser sazonal, ou seja, no período pra não ficar armazenado, tá? E ele tem que ser natural, sazonal e local. Então, porque se ele for transportado, já começa o problema. Ele tem que ser local, natural, sazonal. Esse trio. Ele não pode ser, não pode ter nenhuma interferência genética, entendeu? Ele não pode ter esse processo que nós chamamos em inglês de GMO, que é o alimento que foi modificado geneticamente, isso é um problema sério. A nossa soja brasileira tá modificada geneticamente, o nosso milho tá modificado geneticamente, entendeu? O nosso trigo tá modificado geneticamente. Isso já não é alimento mais, virou produto alimentício, entendeu? Ô, doutor, me corrija, mas, por exemplo, nós seres humanos, acho que num contexto até geral, a gente acha natural, que natural é, quer dizer, comer é natural, né? É por isso que as pessoas demoram tanto pra aceitar que estão comendo mal, é mais ou menos por isso? Mas a pessoa não é educada pra isso, isso é uma coisa mais ou menos escondida, né? Não é divulgado, por exemplo, que você não pode jogar um óleo vegetal poliinsaturado na frigideira. E a pessoa frita com canola, frita com girassol, frita com óleo de soja, é falta de conhecimento mesmo, porque a pessoa, se ela soubesse o que que tá ali, e que na hora que cai na frigideira, por ser uma temperatura muito alta, mais de 200 graus, aquilo ali vai sofrer uma desnaturação e vai virar um veneno, entendeu? Então, um dos problemas das frituras, maior é esse, porque você põe um alimento pra fritar, seja ele o que for, uma carne o que for, se você não tomar cuidado, não souber fritar, aquilo ali vira um veneno. A mesma coisa acontece com o churrasco. Se tiver um churrasqueiro bom, que saiba fazer churrasco, ele não deixa a carne queimar. Mas se o churrasqueiro não sabe fazer churrasco, ele deixa a carne queimar. No momento que a carne queimou, ela já não é cara demais. Aquela crostinha que tem lá, aquilo ali é veneno, chama reação de Mylarg. Aquilo ali vai causar câncer de intestino. Uma pessoa que come um churrasco queimado duas, três vezes por semana, ela acaba desenvolvendo câncer de intestino, entendeu? Doutor, eu gosto de fazer churrasco, eu posso separar esse trecho da entrevista e mandar pra toda a minha família? Porque eles amam churrasco queimado, doutor. Isso aí vai dar briga da família, doutor Laer Ribeiro. É, fique à vontade. Então, mas isso aí é um conhecimento que devia ser de todo mundo que faz churrasco, não é verdade? Mas infelizmente não é, tá? Hoje eu ouvi uma postagem do doutor falando a respeito da rota do infarto. Eu quero saber como é que funciona essa rota do infarto, doutor Laer. Não, a doença que mais mata no mundo, hoje, no mundo inteiro, é a doença cardiovascular, é a doença cardíaca e vascular, é o coração. Mas engraçado, não foi sempre assim, Pitty. Em 1915, foi publicado nos Estados Unidos, o primeiro caso de infarto e miocárdio publicado foi em 1915. Em 1930, já morreram 3 mil pessoas de infarto. Em 1960, morreram 300 mil. Aí você deve estar perguntando, o que aconteceu nesse íntere? Duas coisas aconteceram. Nós começamos a usar óleo vegetal para cozinhar, porque antes a sua avó, a sua bisavó, usava banho de porco, usava tocinho de boi, usava óleo de coco. E, segundo, nós aumentamos a quantidade de ingestão de açúcar. Em 1700, um americano comia 2 quilos de açúcar por pessoa por ano. Em 2010, um americano comia 80 quilos de açúcar por pessoa por ano, por exemplo, no estado de Mississippi, que é o lugar onde mais come açúcar nos Estados Unidos. Quer dizer, foram de 2 quilos por pessoa por ano para 80 quilos de pessoa por ano. Ou seja, aumentaram 400 vezes a ingestão de açúcar. Isso traz o quê? Isso traz diabetes. Isso traz síndrome metabólica. E por trás disso, o que tem? Doenças do coração. Entendeu? Bom, doutor, alguns amigos, engenheiros de alimentos, engenheiros químicos que a gente conversa, eles falam, eles já foram muito categóricos comigo, acho que com várias pessoas, que o refrigerante é o maior veneno do mundo. É verdade isso, doutor? É verdade, sim. O refrigerante tem dois problemas sérios. Primeiro, que ele tem mais açúcar do que o seu sangue. Se vocês vão pegar uma garrafinha de refrigerante, você sabe, com açúcar, e pegar todo o açúcar que tem no seu sangue, tem mais açúcar naquela garrafinha de refrigerante do que açúcar no seu sangue. No corpo todo? Você vai dizer, ah, mas não, peraí, eu tomo refrigerante dietético. Então é pior ainda. Porque tirando o estévia, que não é um adoçante muito gostoso, porque ele tem o que se chama FTT, ele fica amargoso no final, todos os outros têm problemas seríssimos. Você pode pegar o aspartame, a sucralose, o xilitol, o manitol, o que for. Os óculos todos. Todos têm problemas seríssimos. Principalmente para você ouvinte que está nos escutando, que tem síndrome do intestino irritável. Ou seja, uma hora você está constipado, outra hora você está com diarreia. Uma hora, um dia você tem que ir ao banheiro dez vezes, outro dia você nem vai ao banheiro. Então a pessoa tem a chamada síndrome do intestino irritável. E todos esses álcool de açúcar que são chamados, xilitol, manitol, etc., todos são altamente prejudiciais. E os adoçantes artificiais que você conhece, eu sei que vai ser chocante para você e para os seus ouvintes, eles engordam. Olha que paradoxo, a pessoa acha que está fazendo uso de adoçante para emagrecer, só que o adoçante estimula a vontade de ingerir açúcar. Então esse indivíduo, durante a noite, ele vai para a cozinha e ataca a geladeira, e come tudo que tem de pudim lá, tudo que tem de doce. Ele fica com mais vontade de comer coisa doce. Sem falar que esses adoçantes artificiais geram substâncias no corpo, que prejudicam e causam Alzheimer, causam Parkinson, causam acidente de gastro cerebral, e a lista é enorme, 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 enorme. Quais são as maiores farsas, doutor Lair Ribeiro, das dietas atuais? A dieta é uma coisa que tem que ser feita por um período curto, tá? Você fala assim, eu vou fazer uma dieta por 30 dias. Eu falo, tudo bem. Agora você fala assim, eu vou viver numa dieta. Isso não existe. Chega uma hora que o seu organismo não aguenta. Muitas vezes, uma dieta hipocalórica, que a gente chama, onde você corta muito a caloria, ela desencadeia um mecanismo no seu corpo chamado hibernação. Tem um hormônio chamado T3 reverso da tireoide, que é o hormônio que o urso usa para hibernar. Então, quando uma pessoa, eu vou dizer uma mulher, porque acontece 10 vezes mais na mulher do que no homem. Quando uma mulher, por exemplo, é obesa, e ela não consegue emagrecer, ela vai num médico, vai num outro médico, acha que ela é mentirosa, que ela tá comendo, não conta que tá comendo, ela fala, doutor, nem cheira, só de eu cheirar a comida, eu engordo. Essa pessoa tem o T3 reverso aumentado, que é o hormônio da hibernação. O urso fica 4 meses dormindo, não come nada em 4 meses, e não perde muito peso não, entendeu? Então, esse é um grande problema. E essas dietas hipocalóricas, que vai pro spa e perde tantos quilos, cada vez que você volta no spa, você perde menos. Chega uma hora que você volta lá e não perde nada. E o corpo acostuma, doutor? E vai acumulando esse hormônio da hibernação. Doutor, e as dietas low carb, essas cetogênicas, elas realmente funcionam? Como é que são essas dietas? É o seguinte, como nós estamos ingerindo muito mais açúcar do que nós deveríamos, então, você reduzir os carboidratos na sua vida já é um grande negócio. Você nem precisa chegar ao nível cetogênico. O cetogênico, a gente recomenda para pessoas que têm epilepsia, então, uma pessoa que tem convulsão, que está me ouvindo, ela tem convulsão muitas vezes porque ela come carboidrato. Se eu tirar o carboidrato da vida dela, não sou eu que estou falando isso, essa dieta cetogênica começou nos anos 20, na Meio Clinic, ele foi para onde é hoje o centro da dieta cetogênica no mundo, que é o Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Então, essa dieta é impressionante. Você tira com a mão, você pega uma criança que tem 30 convulsões por dia, ela vai para um centro de dieta cetogênica, na semana seguinte ela passa a ter zero. Então, isso é uma das indicações. A outra indicação é nos casos de câncer, que infelizmente não é usado no Brasil ainda, porque a célula cancerígena, ela só come duas coisas, ela se alimenta de açúcar e ela se alimenta de glutamina. São os dois alimentos que a célula cancerígena usa para sobreviver. Então, uma pessoa com câncer, eu peço ela para diminuir o máximo que ela puder a ingesta de carboidrato, açúcar e passar a ser naquele período vegetariano. Porque toda proteína animal não faz mal nenhum se você não tem câncer. Mas no momento que foi diagnosticado que você tem câncer, aquela proteína animal, ela é rica em glutamina, que é um dos aminoácidos. E o câncer se alimenta de glutamina. E o câncer se alimenta de carboidrato. Ele não faz outra coisa. Ele só come duas coisas. Então, se eu tirar a proteína animal da dieta de um paciente com câncer e tirar e reduzir drasticamente a ingesta de glicose, de açúcar, eu vou matar essa célula cancerígena de inanição, entendeu? Então, isso está sendo publicado no mundo inteiro, todo mundo estudando, mas infelizmente o Brasil ainda não pegou isso, tá? Porque você tem uma quantidade absurda de trabalhos e de livros no Amazon.com sobre dieta cetogênica, mas a maioria dos brasileiros, inclusive os médicos brasileiros, desconhecem isso, infelizmente. E o uso do sal, doutor? O uso do sal? É uma boa pergunta, tá? E eu também, aí vem a controvérsia. O sal, ele é o seguinte, o que você tem na mesa, que você chama de sal, que é o cloreto de sódio, que é o chamado sal de mesa, ele é altamente prejudicial. Por que ele é prejudicial? Porque ele era composto de 82, 84 elementos. Tiraram 82, deixaram 2, o sódio e o cloreto, por isso que ele chama cloreto de sódio. Para tirar esses 82, foram usados detergentes e tem resíduo desse detergente no seu vidrinho de sal branquinho, bonitinho, que tem lá. Por outro lado, Pitty, se você ingerir sal integral, eu não estou falando só sal rosa do Himalaia, pode ser sal marinho integral, pode ser sal do mar de Celta, pode ser o sal não refinado, mesmo brasileiro, tirando daqui das minas, contanto que ele não seja refinado, não adianta você comprar sal marinho refinado. Sal marinho refinado é o cloreto de sódio, é a mesma coisa. Quando você ingere o sal integral, que tem o sódio, tem o cloreto, e tem mais 82 outros microelementos, a sua saúde melhora. Então, eu tenho casos de pacientes que eu conheço dos meus alunos, que era hipertenso, e que começou a fazer uso de sal integral, e aí a pressão, a hipertensão, a pressão alta sumiu, porque nesse sal integral tem potássio, nesse sal integral tem magnésio, e magnésio e potássio ajudam a baixar a pressão. Tem muita gente que tem pressão alta por deficiência de magnésio. O conceito de minerais e o conceito de vitaminas, infelizmente, não é muito divulgado na faculdade de medicina. Os nutricionistas, as nutricionistas, já tem um conceito melhor sobre isso. Nós, médicos, temos seis horas de aula de nutrição nos seis anos de faculdade, você imagina. É muito pouco, né? O médico de nutrição, ele não sabe nada, é a última pessoa para você perguntar. Ele não sabe nem para ele, quanto mais para ensinar para os outros, a não ser que seja uma pessoa que se dedique a isso, entendeu? Porque, do contrário, não tem conhecimento. Então, como a grande maioria não sabe nada de nutrição, essa é a grande verdade, tem que ser dita, quando você orienta um paciente a fazer um sal integral, eles acham que isso é um absurdo. O que perturba mais no Brasil, o Tom Jobim dizia que, no Brasil, o sucesso incomoda. Eu digo que eu não concordo com o Tom Jobim. Eu digo que, muito mais do que o sucesso, quem incomoda mesmo é o conhecimento. Porque, se eu tenho um conhecimento que os outros não têm, a primeira coisa que eles vão fazer é me jogar pedra, entendeu? Mesmo que eu passe oito, dez horas por dia estudando, porque eu não faço outra coisa na vida, a não ser estudar, tá? E eu busco coisa que nem chegou ainda no mercado. Então, eu falo uma linguagem que pouca gente escuta. Os leigos me escutam mais do que a classe médica. É isso que o senhor traz na palestra aqui do dia 30, doutor? São essas novidades todas? Eu vou levar aí. Então, essa palestra aí, que é o dia 30, às 17h30, aí no IM Master Hall, 15h, 15h30, doutor? Eu vou dividir ela em duas partes. Uma é envelhecer sem ficar velho. E a outra é mude sua alimentação, mude sua vida. O envelhecer sem ficar velho é o seguinte, não são sinônimos. Eu posso envelhecer sem ficar velho. O que é ficar velho? É perder a visão, é perder a audição, é perder o controle esfinteriano, é usar a fralda geriátrica, é esquecer o nome do filho. Isso é ficar velho. Agora, envelhecer é inexorável, a não ser que você morra antes. Se você não morrer antes, você vai um dia envelhecer. Agora, você pode envelhecer com saúde. Eu digo que o grande, o grande segredo da vida é você morrer jovem o mais tarde possível. Ô, doutor, eu sempre falo que eu tenho visto, inclusive nas academias, o pessoal ali dos 60 anos, em torno, muito melhor do que a galera de 30. Isso eu acho que também devido a uma disciplina, né? A diferença, o Pitty, entre a idade cronológica e a idade biológica. Você pode pegar um carro, 1953, que está no ferro velho, e você pode pegar um carro, 1973, de um colecionador, que está novinho. Eles têm a mesma certidão de nascimento, 1953. ou um está jogado no ferro velho, ou vamos comparar aqui, um está no asilo para idoso, e o outro está caminhando nas ruas de preciúma, não é uma boa, entendeu? Com a mesma idade. Ô, doutor, a gente pode comer besteira de vez em quando? Eu posso me perguntar de vez em quando porcaria? É o dia da contravenção. Então, o que eu faço com meus netos? Os meus netos chegam um dia, e falam, que dia que é o dia da contravenção? O dia da contravenção é o seguinte, a gente sai, come um hambúrguer, o melhor hambúrguer que a gente puder achar, toma um sorvete, o melhor sorvete que a gente puder encontrar. Mas a gente faz isso, ô, mano, uma vez por mês. Eu digo, até duas vezes por mês, não tem problema nenhum. Porque senão, senão também a vida fica muito sem graça, entendeu? Então, eu recomendo o seguinte, tenha uma dieta saudável, uma alimentação saudável, e tenha os seus dias de contravenção, entendeu? Isso não pode ser semanal, doutor, que tem gente que toda semana escolhe um dia, o tal dia do lixo. Tem gente que todo dia escolhe a contravenção, esse aqui é o problema, né? Uma vez por mês come saudável, faz o contrário. É verdade, doutor, isso acontece muito. Doutor, por favor, convide a nossa audiência para dia 30 no AM Master Hall, é 17h30, né, doutor? É 15h30, não? Exatamente. Então, eu acho que é a quarta vez que eu estou indo a Criciúma, eu hoje não viajo mais, estou indo fazer isso, porque a Vitália está aí completando 25 anos, então eles conseguiram me convencer de eu ir. Eu vou fazer uma palestra para médicos e profissionais de saúde o sábado, o dia todo, domingo, na parada da manhã, e no domingo, às 17h30, aí no AM Master Hall, nós vamos discutir envelhecer sem ficar velho, e vamos discutir mude a sua alimentação, mude a sua vida. Então, eu vou dar enfoques pragmáticos, objetivos, que você vai poder modificar na segunda-feira, na sua vida. Todo mundo convidado, doutor? Todo mundo convidado. É, vem cá, inclusive vocês dois. Não, vai ser, mas o senhor pode ter certeza. Vou fazer o meu dia da contravenção hoje, tá, doutor Lé Ribeiro? Tá bom. Depois de um mês, daí eu faço o outro, pode ser? Posso começar hoje? É isso mesmo, tem direito a isso. Agora aqui, vem cá, nós vamos combinar uma coisa com o senhor, nós vamos na palestra, se o senhor vier ao vivo conosco aqui no estúdio bater um papo, aí vai ser um prazer. Você tem que combinar aí com o Sidney, da Vittal, tá? Deixa com a gente, Ele que tá montando o meu esquema aí, se ele montar, se eu concordar aí, eu vou com todo o prazer. Te esperamos, um beijo. Olha aqui, Pitty, sabe o que é ser uma mulher de atitude? de equeteira de atitude? Sabe, Dani? Ah, Dani sabe, vai. É o quê? É ir no show do Jota Quest, é óbvio, você vai no show do Jota Quest. Qual a nota que você dá de 1 a 10?